Olá amigos, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez, alegres, com a oportunidade de estarmos conversando sobre o Evangelho, participando do nosso encontro na Feica Online. Antes, como iniciamos todos os nossos trabalhos, vamos realizar uma prece e convido a todos para me acompanhar nessa oração, fechando, encerrando seus olhos, levando o pensamento a Deus, acalmando os nossos corações. Pai de infinito amor e imundade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, irmão José, mentor espiritual da Feica, que nós possamos aqui abrir esses estudos de hoje, do Evangelho de Jesus, a fim de internalizar esses conhecimentos, trazer os conhecimentos e colocá-los em prática para o nosso melhoramento moral, intelectual e espiritual, e assim possamos caminhar mais rapidamente, na busca da nossa evolução. Pedimos, então, a permissão para iniciar os estudos de hoje, dando junto, graças a Deus. Gostaria de lembrar que a nossa FEI, que já inicia nossas atividades, agora em 8 de março, nossas portas estarão abertas para as palestras e passes coletivos. Nossas palestras presenciais ocorrem às terças-feiras, de 13h15, às 14h30, às quintas-feiras, de 7h30 às 20h45 e aos sábados, de 9h15 às 10h30. Vem assistir às palestras, participe do nosso espaço coletivo, traga sua garrafa de água para a fluidificação. Nós adotamos todos os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias, para evitar o contágio desse vírus, que ainda nos aflige. A FEI, que conta com você, conta com a sua participação também, ajude-nos a ajudar. A sua participação é muito importante, a FEI, que é nossa, de todos nós, e a aqueles que nos procuram, e para isso precisamos de recursos. É muito importante que possamos contribuir, possamos ajudar, para que a FEI, que possa ajudar cada vez mais um número maior de pessoas, a todos aqueles que nos procuram, em busca do esclarecimento, em busca de conforto para suas dores, para os sofrimentos, que a todos nós aflige. Ajude-nos a ajudar. A FEI, que precisa de você também. Hoje, para acompanhar, você pode acompanhar as atividades todas no FEI, que é online. Inclusive, programamos, já estudamos e planejamos até a retomada de peças espíritas, que é um momento de aprendermos também a doutrina através de um momento lúdico. Na sua estrada na FEI, que sempre será cobrada, será importante a apresentação da carteira de vacinação e o uso de máscaras, o tempo todo que estiver na FEI. Hoje, nós vamos abordar o tema do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Espiritismo, desculpe. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. A primeira questão é o que seria silício? Qual a sua serventia? Para que servem as provas, as dificuldades, as vicissitudes? Nós escolhemos as provas? Qual é a nossa responsabilidade com isso? Por que tantas diferenças? Uns têm umas provas mais ardas, outros menos, mas todos temos. Qual deve ser o nosso comportamento diante dessas dificuldades, diante dessas provas? Como devemos encarar as provações? E, por fim, será que Deus castiga? São questões que procuraremos abordar nos estudos de hoje, esclarecer, para que a gente possa sair fortalecido na prática do amor, que é o que precisamos desenvolver. Como Jesus nos disse, o seu maior mandamento, amar é a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nessa caminhada, nessa jornada, entre todos os percalços que todos passamos, nós temos a aprender a amar. Silício é como se fosse uma corrente de metal com dentes polidos que causa um desconforto contínuo naquele que o utiliza. Ele serve como um alerta, um chamado, o tempo inteiro, de forma a aquele que o usa, lembrar que precisa fazer algo. É como se estivesse o tempo inteiro sendo machucado para que pudesse policiar as suas ações, se modificar. Uma espécie de mortificação, como a autoflagelação. E a ideia, quando se... Também foi muito utilizado no passado, junto com o jejum, junto com as orações, alertando aquele que ora, aquele que está em busca de se religar com o Pai, que ele precisa fazer alguma coisa. Seria o silício necessário? Será que Deus deseja que nos mortifiquemos? Dependemos disso? Ou recebemos um corpo e devemos gelar por ele, acima de tudo, para que possamos ter a longevidade necessária para cumprir o nosso papel quando encarnados? Aqui chegamos com provas e expiações, mas com propósito a cada reencarnação, porque é uma nova oportunidade. E aí eu preciso fazer alguma coisa? Ter um espinho no pé? Não, eu tenho que agir e tirar isso. Porque Deus não procura a nossa mortificação como uma prova do nosso amor por ele. Como nós podemos provar o nosso amor a Deus? Acima de tudo, estudando o Evangelho, aprendendo com o Evangelho, utilizando o Evangelho no nosso dia a dia, traduzindo os seus ensinamentos nas nossas ações, buscando a reforma íntima, o conhecimento, acalmar nossos corações, acalmar a nossa mente, trabalhar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm corpo, os nossos pensamentos têm massa, os nossos pensamentos geram resultados, manter pensamentos positivos, pensamentos que vêm ao encontro dos ensinamentos de Jesus, policiar o que nós pensamos. Tem uma passagem de Paulo, em Coríntios 9, que ele fala, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo quis dizer com isso? A coisa mais importante, não subjugar o corpo, mas, acima de tudo, nos tornarmos um servidor na obra do Senhor. E o que é isso? É buscar a informação necessária, utilizar o nosso livre-arbítrio, à luz, dos exemplos de Jesus, aprendendo a amar aos outros, aprendendo a agir em benefício dos outros, nos livrarmos do egoísmo, nos livrarmos do egocentrismo, deixarmos um pouco de olhar para os nossos umbigos. e aí segue o mesmo, nessa mensagem de Paulo, que ele fala que subjugo o meu corpo para pregar. Então, o que nós devemos? A divulgação do Evangelho. O conhecimento, ele se torna cada vez mais relevante a partir do momento que ele é compartilhado. O conhecimento tem diversas áreas diferentes. E nós devemos fazer essa ligação e sempre fazer o que? Compartilhar. Porque, ao compartilharmos, na maioria das vezes, aprendemos mais ainda. Porque, por termos experiências diferentes, vivências diferentes, somos espíritos individuais. Nós conseguimos ouvir também dos nossos irmãos, das pessoas que nos cercam, as suas percepções. E o que nos facilita a reflexão para levar à frente, nos fortalecer na nossa fé, nos fortalecer no conhecimento dos exemplos de Jesus e levarmos a ele à prática e à prática da qualidade. E isso, com conhecimento, o mais fácil é o nosso policiamento. O que é o nosso policiamento? É refletirmos, acima de tudo, antes de soltarmos uma palavra ofensiva, antes de tomarmos uma atitude mais exaltada, buscarmos a melhora nos nossos relacionamentos. não podemos esquecer que a família, essa célula mater da sociedade é um laboratório extremamente importante, um laboratório onde a gente exercita, aprende a amar, exercita o amor e onde muitas vezes acontecem muitas desavenças. Então, aprender a ouvir um pouco mais, ter um ouvido atento, entender ponto de vista diferente, compartilhar conhecimento nessa busca constante do nosso aprimoramento. e para isso eu preciso de um silício, eu preciso de um artifício para me mortificar? Será que isso, Deus espera isso de nós ou espera a nossa reforma? É como se nós tivéssemos um alerta o tempo todo, nos alertando sobre manter a atenção em todos os nossos relacionamentos. então eu não preciso de um artefato de mortificação do corpo, eu preciso estar atento a agir sempre da melhor forma que a minha razão, que a minha percepção, que o meu conhecimento me permite. E como eu vou crescer nisso? Me instruindo cada vez mais, buscando cada vez mais o conhecimento do Evangelho, traduzindo esse conhecimento nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Assim eu consigo caminhar mais rapidamente, consigo me reconciliar, consigo ter uma pacificação ao meu redor e ajudar porque nós precisamos nos ajudar mutuamente, fazer a nossa parte, nos ajudar mutuamente para que todos possamos crescer. tem um ensinamento do Jeff Bezos que foi o fundador da Amazon que ele fala assim, ele faz uma sugestão, melhore-se um por cento a cada dia e ao final de doze meses você já terá se melhorado trinta e sete vezes. Ele já pensou nisso? Muito interessante, porque melhorar um por cento em qualquer campo seja como pai, como mãe, como marido, como esposa, como sogro, como sogra, como primo, como funcionário, como empregador, como empreendedor, em todos os campos. se a gente consegue canalizar a energia e ao iniciar do dia ter o foco de nos tornarmos algo melhores, nos prepararmos mais para sermos mais pacientes, para conseguirmos ouvir melhor, ter um ouvido atento. não é aquele ouvir que é tão importante para todos nós que muitas vezes a gente precisa do desabafo, precisa falar, precisa compartilhar dor e sofrimento, mas a gente aprendeu a ouvir o irmão e a conseguir ajudar alguma pessoa, a gente tem que ter o ouvido atento e o ouvido atento passa por o ouvido ativo, passa por prestar atenção no que está sendo falado e não prestar atenção no que nós vamos responder. Ter o ouvido atento faz com que a gente possa escutar realmente a dor, escutar aquilo que aflige aquele que está ao nosso lado. Isso ajuda enormemente para que a gente possa manter relacionamentos mais sólidos, mais fortalecidos e o aprimoramento em conjunto. então buscar isso o aprimoramento que seja 1% em algum campo de atividade vai nos fortalecer para que nos tornemos pessoas melhores. Voltando ao silício, quer dizer, será que a penitência de você usar alguma coisa que lhe causa dor, lhe causa desconforto, vai resgatar nossas faltas? não vai. A lei de causa e efeito nos prova isso. Nós precisamos, nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, respondemos sobre eles e devemos desenvolver a inteligência e o humor ao próximo. Sobre o sofrimento, a gente está falando aqui de provas e oportunidades. sempre uma prova é uma oportunidade, é uma oportunidade de nos tornar algo mais experientes, algo melhores, algo a refletir sobre o que nós fazemos. Vitor Franco chama atenção para a tríade trágica da vida, que independe de gênero, raça, nacionalidade, escolaridade, classe social, todos passamos pelas provas, as dores, sofrimentos, a culpa e a morte. O que vai nos diferir de entender uma prova ou uma oportunidade? Como nós vamos enfrentar as situações? A certeza da imortalidade do Espírito, da lei de causa e efeito é a nossa fundação para suportarmos essas provas, entendermos que essas dificuldades que nos chegam na realidade são oportunidades não adianta a gente orar para Deus e pedir Deus me torne mais corajoso. Deus nos dará a oportunidade de exercitarmos a coragem e assim é no exercício diário, nesse laboratório da família, nessa oportunidade reencarnatória que vamos passar por inúmeras dificuldades como todos passam, mas o nosso foco tem que ser voltado à forma de encarar essas dificuldades porque nós temos o livre-arbítrio, a decisão de como agir frente a essas dificuldades é que faz toda a diferença. como o dito popular, a necessidade faz o sapo pular e nós vamos ter que dar os nossos saltos, nós vamos ter que superar esses obstáculos, nós vamos ter que nos fortalecer frente frente às dificuldades e como eu vou angariar cada vez mais forças pela certeza que Deus é justo e bom e não nos traz fardo maior do que aqueles que nós podemos suportar e pela certeza da nossa imortalidade que o sofrimento por maior que seja ele tem início, meio e fim mas o nosso espírito não o nosso espírito é eterno então esse lapso temporal ele é pequeno mesmo que não tenhamos ainda o conhecimento mas a certeza a fé com relação a isso é muito importante a nossa responsabilidade então as provas nada mais são que oportunidades de crescimento oportunidades de ultrapassar obstáculos porque nós não conseguimos crescer numa linha reta há momentos que a gente queda a gente é pior do que a bolsa de valores com os índices da bolsa a gente sobe desce tem hora que a gente melhora um pouco em algumas atividades conseguimos melhor outras a gente tem recaída e todos os nossos atos todos os nossos efeitos eles levam a resultados eles levam a gerar débitos ou créditos futuros de acordo com a forma que nós encaramos então desenvolver a inteligência a paciência a resignação e acima de tudo a amorosidade são fundamentais para enxergarmos as oportunidades de crescimento que nos chegam através dessas provações o espírito terá inúmeras reencarnações o espírito não tem sexo eu posso reencarnar está reencarnado como homem hoje e na próxima está encarnado como mulher porque eu preciso de ter experiências diferentes para o crescimento do meu espírito então as provas se diferem um pouco de certa forma as possibilidades se diferem um pouco de certa forma algumas mas a gente precisa nós como espíritos de evolução a gente precisa ter experiências diferentes então não há um fatalismo a gente não pode encarar as provas vicissitudes como um fatalismo devemos entender que a reencarnação nos dá essa oportunidade é um recomeço cada reencarnação é como um novo dia que o sol brilha para que a gente possa frente a essas dificuldades ter oportunidade e desenvolver as nossas potencialidades as dificuldades elas servem para acelerar o nosso processo de entendimento então devemos buscar todos os recursos para reduzir os efeitos nocivos de uma aprovação e aí se torna mais ainda uma oportunidade desenvolvendo a paciência se desenvolvendo a inteligência buscando a solução de problemas os problemas não existem para que nós paremos frente a eles eles surgem e as dificuldades na vida nos relacionamentos é para que tenhamos a capacidade inteligência amorosidade necessária para conseguir superá-los e assim irmos à frente e tenhamos ou não conhecimento a maioria de nós participa inclusive das escolhas das nossas provas no espírito evolutivo ele vai precisar passar por experiências diferentes e nós participamos de alguma forma nessa escolha dos tipos de dificuldades logicamente quando aqui estamos nós criamos mais dificuldades ainda e isso é importante que a gente tenha consciência não é tudo resultado de existências passadas quantas coisas nós fazemos hoje quanta falta de paciência nós temos hoje quanta falta de consideração nós temos hoje que nos levam a resultados negativos que nos levam a problemas de relacionamento que nos levam a problemas de saúde a angústia o rancor o ódio prejudicando a saúde do nosso corpo físico tornando o desequilíbrio do nosso corpo físico gerando aumento de pressão AVC infartos úlceras o estresse como nós ligamos como nós permitimos que a nossa forma de pensar a nossa forma de agir vem influenciar a nossa saúde hoje e a saúde dos nossos relacionamentos então acima de tudo olhar para dentro de si se temos provas vamos olhar como oportunidades oportunidades de nos tornarmos algo melhores e agirmos vamos pensar na palavra oração a palavra oração que a gente para olha pede a Deus ela tem duas partes tem a parte orar e tem a parte ação a gente tem que pensar que não é apenas orar mas nós temos que agir nós temos que ir à frente tomar as ações necessárias nos modificarmos no que for necessário agindo como o melhor código moral é o evangelho e esse evangelho é o nosso abúsculo é o nosso norte que nosso irmão maior veio aqui para deixar os seus exemplos acima de tudo exemplos de amor exemplos de moral de ética que deve ser o norte dos nossos dias na nossa em nosso trabalho nas nossas relações sejam sociais sejam em família de aprender a olhar o outro como um ser que é importante individual que pensa diferente e nós temos que respeitar e nos ajudar mutuamente para o crescimento então sempre uma possibilidade um caminho é que busquemos sempre amenizar a dor e o sofrimento não apenas o nosso mas de todos aqueles que nos cercam a que nós podemos fazer como nós podemos contribuir positivamente reduzindo a dor e o sofrimento a lei eu lembro de um caso de Chico que uma vez chegou uma mãe com muito desespero e o abraçou e começou a chorar e Chico nessa passagem não fala nada ele apenas abraça a senhora e chora com ela e foi aquele reconhecimento da dor profunda dela que fez o coração dela se aliviar então não ao masoquismo de pensar que a dor não dar a importância tão grande assim a dor não a vitimização nós não somos vítimas nós somos feitos para sermos felizes agora há fatores que influenciam isso? sim há fatores biológicos psicológicos sociológicos que influenciam o nosso dia a dia e a forma como nós vamos encarar esses obstáculos essas dores e sofrimentos então olhar sempre a buscar se é um um sofrimento como transformá-lo em uma oportunidade de crescimento de aprimoramento porque temos a certeza que ele não cai de paraquedas por acaso ele é o resultado de ações passadas ou de ações presentes então sempre devemos buscar a solução das nossas dores e a solução das dores daqueles que nos cercam Deus não nos castiga nós não podemos nos render ao desespero orar vigiar e trabalhar na busca de reunir os recursos necessários para tirar esse espinho do nosso pé para que tenhamos a coragem necessária de fazer as mudanças que precisamos tem uma frase de mais de Tereza que é mais de Tereza que é muito importante que ela fala o seguinte dê ao mundo o melhor de você mesmo que isso não seja o bastante dê o melhor para si mesmo no final das contas é tudo entre você e Deus nunca entre você e os outros refletamos sobre isso sempre nos dar do melhor nós estamos fazendo acima de tudo para Deus para a evolução do nosso planeta e nunca pensar numa retribuição porque se você pensa numa retribuição você está querendo a sua recompensa seu reconhecimento você está querendo alimentar o seu orgulho faça o bem sem olhar a quem busque um trabalho voluntário procure a fake os seus trabalhos voluntários nos ajude a ajudar podemos sempre fazer algo mais como uma outra passagem de Jesus que fala não saiba a mão esquerda o que faz a direita não nos entreguemos ao determinismo ou ao pan-determinismo que tira nossas capacidades de decisão nós sempre temos o livre-arbítrio nós sempre temos como agir e decidir a forma de agir ele há limitações ele é livre o livre-arbítrio não é livre de tudo porque nós somos influenciados por essas condições fisiológicas psicológicas sociológicas e situacionais daquele momento então podemos ter até o livre-arbítrio não tão amplo mas dentro mas nunca deixaremos de ter a forma de reagir frente às dificuldades buscando modificar a forma de observar uma dor ou um sofrimento como uma oportunidade de crescimento na escalada evolutiva do espírito precisamos dar sentido à vida uma vida sem sentido é uma vida que fica sem objetivo é uma a gente tem que buscar a certeza ter a certeza do nosso crescimento de chegarmos a uma condição melhor daquela que chegamos aqui quando encarnamos quando desencarnamos estarmos mais tranquilos com relação a isso que fizemos o melhor possível essa é a melhor solução fizemos tudo que era possível uma forma de encontrar sentido a gente pode encontrar um sentido nessa nossa existência com o amor a uma pessoa a dedicação a uma causa ou um trabalho voluntário quantas pessoas conseguem acima de tudo se afastar a um distanciamento da dor e sofrimento e ter esse alívio mesmo que temporário com um trabalho voluntário com uma dedicação ao próximo como fazer algo para alguém sem olhar a quem e acima de tudo sem esperar retorno como é gratificante como isso traz um alento ao nosso coração como isso nos faz sentir bem então eu chamo a atenção para que não teremos como fugir das provas todos nós teremos as nossas provas temos os nossos resgates mas acima de tudo vamos transformá-las em oportunidades vamos buscar olhar os acontecimentos os sofrimentos as doenças as vicissitudes os problemas de relacionamento de uma forma um pouco diferente buscar olhar com outros olhos trazendo a nós a possibilidade de melhorarmos algo mais desenvolvermos mais a paciência a amorosidade buscar o desenvolvimento intelectual o desenvolvimento moral e ético ter a certeza fortalecer a nossa fé utilizarmos oração orar e agir e o verdadeiro sacrifício que Deus espera de nós é o sacrifício do amor ao próximo da dedicação de ir e utilizar o seu tempo logicamente dentro das possibilidades para ajudar o semelhante ajudar o nosso irmão cada um está em um momento diferente todos nós em um momento de evolução estamos num planeta em evolução também e para esse novo momento a gente precisa desenvolver essa amorosidade eu gostaria de pedi-los a atenção fazer a nossa oração agradecer muito a oportunidade de estarmos juntos lembrar mais uma vez que a fé que precisa da ajuda de todos precisa da sua ajuda para manter os seus serviços e agora de portas abertas será um prazer recebê-los compartilhar os estudos do evangelho os estudos dos livros as nossas crianças a evangelização estamos numa retomada e esperamos realmente que o ano esse ano de 22 seja muito positivo em termos de divulgação da doutrina espírita levar essa mensagem a cada vez mais pessoas então nesse momento eu peço a gentileza de fecharmos os nossos olhos para nossa prece de encerramento e levar o nosso pensamento a Deus Pai de infinita bondade amado Mestre Jesus guias e mentores espirituais nós agradecemos Senhor do fundo do coração a oportunidade de estarmos aqui juntos estudando o evangelho que tenhamos a capacidade de internalizar esses conhecimentos traduzir os conhecimentos as palavras o estudo do evangelho nas nossas ações nas nossas práticas diárias no nosso exercício com o nosso laboratório que é a família o trabalho as relações sociais que possamos nos tornar algo melhores a cada dia e assim profundamente agradecidos pedimos permissão para encerrar os estudos desse dia dando juntos graças a Deus eu gostaria de agradecer muito a participação de todos e até uma próxima oportunidade graças a Deus graças a Deus graças a Deus e graças a Deus graças a Deus Obrigado.